Beleza pessoal, canal GD Filmes e Fotos mais uma vez aqui em Caruaru nesse domingo Para trazer muita oferta de veículos usados para você Está curioso? Vamos nessa Beleza pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal GD Filmes e Fotos Coisa boa ter você aqui junto com a gente Hoje nós estamos aqui nesse domingo ensolarado, lindo domingo Estamos aqui mais uma vez na feira de carros usados aqui em Caruaru Lembrando que a feira de carros usados fica aqui próximo ao Hospital Regional do Agreste Hoje estamos aqui para trazer muita oferta Coisa boa ter você aqui junto com a gente Queremos convidar a todos vocês para ficar junto com a gente até o final desse vídeo Hoje mais uma vez estamos aqui retornando à feira de carros usados Para trazer muita oferta de carros para você Para você que está passando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal Gostaríamos de convidar para se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos Ao nosso inscrito muito obrigado Hoje o canal GD Filmes e Fotos está trazendo muita variedade de carros Queremos contar com você para ficar junto conosco assistindo mais esse vídeo Assistir vídeo completo, tá bom? Que está recheado de novidades e ofertas para você Está curioso? Vamos nessa! Ok pessoal, o canal GD Filmes e Fotos está trazendo agora para vocês Esse Fiat Palio 2014 Fiat Palio 2014 Como de costume, a gente vai mostrar aqui toda essa lateral do veículo, tá bom? Fica com a gente até o final Curte nossos vídeos Está passando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal Queremos te convidar para se inscrever aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreve e clica também no sininho para receber todas as notificações De vídeos como esse para você A cada inscrito, muito obrigado Está aqui pessoal, o carro todo prontinho Deixa eu mostrar para vocês aqui esse teto O carro está com uma poeira aqui Não possui desembarcador de vidro Não tem sensor de ré aqui atrás Os quatro pneus estão muito bons Deixa eu mostrar o carro aqui por dentro Tenho certeza que tem muita gente curioso Em conhecer o veículo, a parte interna Queremos pedir mais uma vez que você nos acompanhe Fica até o final desse vídeo Acabamento muito bom Aqui a parte de trás não possui encosto de cabeça para nenhum dos ocupantes Os passos generosos aqui embaixo O capete está muito bom Deixa eu mostrar essa parte aqui do teto O carro prontinho, o carro conservado Confere aqui pessoal junto com a gente Queremos pedir que você fique mais uma vez até o final desse vídeo E se você ainda não deixou seu joinha Deixa seu like aqui embaixo Coisa boa ter cada um de vocês aqui junto com a gente O veículo possui dois airbags Já adiantando aqui para vocês O carro possui pouco mais de 70 mil quilômetros rodados Já vem com som Ar condicionado Gelando muito bem Vidros elétricos nas duas portas da frente Vamos aproveitar a disponibilidade aqui do proprietário Tudo pronto amigo O motor Tudo selado Tudo selado Quando você olhar tem que ver Foi feito algum serviço no motor recentemente? Não né? Todo original Tudo revisado É um carro pronto E lá vem com airbag Com ABS Pessoal confere aí Não tem direção hidráulica Não tem direção hidráulica né? É Esse detalhe aí eu esqueci de passar para vocês Mas o cidadão aqui já adiantou Que não possui direção hidráulica Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui comigo Bom dia cidadão Qual o nome do senhor? Eduardo Seu Eduardo Me fale mais alguma coisa a respeito do carro Esse carro aí Quem está procurando o carro Não vai achar o que fazer nesse carro Esse carro está todo pronto Ele é o segundo dono Todo certinho Já está com a placa nova Documento todo certinho Não tem débito nenhum Não é Comprou ou transferiu Ele está com aproximadamente 70 mil quilômetros 79 mil rodados Olha 79 mil quilômetros rodados Para quem está nos assistindo E ficou interessado Deixe seu contato 89362961 Esse é DD81 81 WhatsApp É A pergunta que não quer calar Está quanto a pedida dele? É 29 29 mil reais Tem negociação Tem negociação ainda, né? Sim Está bom, meu amigo Muito obrigado Bom negócio Obrigado Até aí, pessoal O que vocês acharam? Gostou? Liga para o amigo Para saber de mais informações Não esquece de deixar seu joinha Ok, pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Fiat Mili 2009 Fiat Mili 2009 Que nos acompanha Já adiantando aqui para vocês O veículo possui apenas ar-condicionado Esse dedão ali está Dentro do veículo Fazendo ali Uma limpeza Fiat Mili 2009 Econome Dá uma olhada aqui nessas imagens Nos acompanha Está afim de comprar um carro básico Com baixo custo de manutenção Para toda obra está aí Deixa eu abrir o carro aqui para vocês Vamos acompanhar Vou ver aqui junto com a gente Essas imagens Apenas ar-condicionado Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo Bom dia, cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? É, Roberto Roberto Roberto, né? O senhor está pedindo quanto no veículo, amigo? Aí, estou pedindo 12 12 mil reais, né? Vou deixar para o senhor amorzinho também O senhor pretende trocar em moto, né? Caso apareça alguma troca Você também O senhor quer deixar algum contato Para mais informações? Qual o número? Qual o número? Deixa eu mostrar aqui para vocês Está aí, pessoal 994-49-43-29 Meu amigo, muito obrigado Dá certo É um bom dia, viu? Está aí, pessoal O que é que vocês acharam? Gostou? Liga para o amigo E não esquece de deixar seu joinha Ok, pessoal Estou trazendo agora para vocês Esse Corsa Premium Corsa Premium 2005 Motor 1.8 Confere aqui junto com a gente Corsa Premium 2005 1.8 O carro já vem com jogo de rodas Os quatro pneus Estão muito bons Dá uma olhadinha, pessoal Nessas imagens aqui Comenta aqui embaixo Deixa a sua opinião O que é que você está achando desse veículo Vamos aproveitar e olhar o carro aqui por dentro Corsa Premium 2005 Corsa Premium 2005 Direção hidráulica O carro também possui Aerebergs Já vem com som ambiente O proprietário aqui O proprietário aqui já nos atentou O ar-condicionado Ele precisa de uma certa manutenção Tá bom? Tomada 12 volts Logo ali embaixo O carro também Por ser de trava Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o proprietário do veículo Bom dia, cidadão Qual o nome do senhor? Irlanda Seu Irlanda Me fale mais alguma coisa do carro? Não Estou com 14 mil Está com o aparado E é, né? Documento eu entrego Transferido já Já entrega tudo prontinho Dá para negociar ainda esse valor? Dá para não se ajeitar ainda Dá, né? Deixa o seu contato para mais informações 9989455 Esse é o DD81? 81 O WhatsApp também? Também Está aparecendo alguma troca? Nós troca Troca, né? Está certo, amigo Muito obrigado Valeu Bom negócio Até aí, pessoal Para vocês ficarem interessados Dá uma ligadinha aí para o amigo Para saber de mais informações Não esquece de deixar seu joinha Ok, pessoal Estou trazendo agora para vocês Exército da Estrada 2015 1.4 Show de bola Deixa eu mostrar para vocês aqui Queremos pedir mais uma vez Que você nos acompanhe Fica até o final desse vídeo Que eu vou mostrar muito detalhe Para vocês aqui Desse veículo Carro Vem com calota Os quatro pneus estão muito bons Deixa eu continuar aqui Mostrando para vocês Dá uma olhadinha nessa frente O que vocês estão achando? Deixa seu comentário aqui embaixo Sua participação é muito importante Aqui para nós Fundamental ter vocês aqui Junto com a gente Assistindo nossos vídeos O canal GD filmes de fotos Mais uma vez Na feira de carros usados Em Caruaru Trazendo muita opção de veículos Para você O que é que vocês estão achando Nessa estrada? Vamos conhecer ela De perto aqui Mostrando essa parte interna Do veículo Nos arranfões Vidros elétricos Observe o pessoal Cada detalhe do veículo Ar condicionado Aerobergs Carro bem agradável Disposto Excelente utilitário Para você que está querendo Para o seu trabalho Para o seu lazer Deixa eu falar aqui Com o proprietário do veículo Para saber de mais informações Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? João José dos Santos Filhos João José dos Santos Filhos Me fale mais alguma coisa Da estrada? É um carro outro Um carro bom Para quem quer Para o trabalho O dia a dia É um carro excelente Um carro muito bom A documentação está tudo ok? Tudo ok E a mecânica desse carro? Tudo em dia Tudo ok Tudo certo Só pegar e andar O senhor está pedindo quanto nela? Estou pedindo 43 mil 43 mil né? Mas ainda dá para negociar? Dá para negociar Chega para cá Que é o melhor que está tendo E nós entra em negociação Aparecendo troca? Não Só para venda Só para venda Deixa o seu contato Para quem está interessado É 9379 2924 Whatsapp também? Não Só ligação É né? DDD 81? É exato Fala com? João José dos Santos Filhos Olha aí Está bom meu amigo Muito obrigado Então pessoal Vocês gostaram? Liga para o cidadão Para saber mais informações Não esquece de deixar seu joinha Ok pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Corsa Rete 2011 Rete 2011 1.4 Corsa Rete 2011 1.4 Carro poço aí Desembaçador de vidro Aqui atrás não tem sensor Vem com um jogo de calota Os quatro pneus estão muito bons Deixa eu mostrar para vocês Aqui essa lateral Daqui a pouco a gente vai olhar Como ajeta ali Esse motor O carro está bem agradável pessoal Vamos dar uma olhadinha aqui nesse motor Nos acompanhe Qualquer dúvida Você pausa o vídeo Tá bom? Daqui a pouco vou falar com o proprietário Para ele deixar Alguma informação a mais E também contato Para você que fica interessado Ou quiser saber de mais informações Ligar para ele E falar diretamente com o proprietário Tá bom? O carro aparentemente Não tem nenhum serviço para fazer Todo sequinho Lembrando que é motor 1.4 Bem agradável o veículo Vamos conhecer o carro aqui por dentro Deixa eu começar por aqui Mostrando essa parte de trás Dar uma olhadinha nesses vincos Em cada detalhe Vidros elétricos nas duas portas da frente Aqui atrás o carro possui um espaço muito bom Encosto de cabeça para os dois ocupantes Tá bom? Outro detalhe também O veículo possui centralina Ar-condicionado Direção hidráulica Deixa eu mostrar esse panel aqui Mostrando aproximadamente 190 mil quilômetros rodados O que vocês estão achando? Tudo prontinho amigo o carro? Tudo pronto O senhor está pedindo quanto nele? 23.300 23.300 É Documentação está tudo ok? Tudo ok A mecânica também? Tudo ok Deixa o seu contato para quem ficar interessado 89414264 É DDD81 É WhatsApp também? Isso Repita mais uma vez o valor É 23.300 Ainda dá para negociar ainda? Dá sim Dá né? Tá bom mesmo Muito obrigado Bom negócio E aí pessoal Valor negociável O carro está em umas condições muito boas Aparentemente Gostou? Comenta aqui embaixo E deixa o seu joinha Bem pessoal Estou trazendo agora para vocês Esse Corsa 2001 Corsa 2001 1.6 Desembaçador de vidro aqui atrás Deixa eu continuar aqui mostrando para vocês Toda essa lateral Fica com a gente até o final desse vídeo Dá uma olhadinha nesse Corsa Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do veículo Daqui a pouco vou falar com o proprietário Para ele deixar contato E também valor Tenho certeza que tem gente interessada em saber Quanto está sendo a pedida desse veículo Já adiantando aqui para vocês Acabei de falar com o proprietário Ele nos adiantou que o ar-condicionado precisa de manutenção Apenas direção hidráulica o veículo possui Não tem gravas elétricas Não tem vidros elétricos Está aí o carro básico Motor 1.6 Motor disposto Deixa eu falar aqui com o amigo Para saber de mais informações Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Carlos Fernando Seu carro Me fale mais alguma coisa do carro Rapaz é um carrinho impecável Um carrinho de passeio Um carrinho bom para trabalhar É né A mecânica dele como é que está? Certo Foi feito Tudo direitinho Documentação também está tudo ok? Está tudo ok Tudo de ponto para transferir O senhor está pedindo quanto nele? Estou pedindo 10 mil 10 mil reais Ainda tem um chorinho? Ainda tem? Tem Deixa o seu contato para quem ficar interessado 7300-0227 DDD81 DDD81 Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp Falar com? Carlos Carlos Está bom meu amigo Muito obrigado 10 mil a pedida né? Olha aí pessoal Gostaram? Ficou interessado? Liga para o cidadão Para saber de mais informações E não esquece de deixar seu joinha E pessoal Estou chegando aqui mais uma vez Com esse Fiat Punto 2014 Mas com um detalhe diferente O preço está mais baixo Está certo? O cidadão aqui está dando um desconto aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma vez Esse carro pessoal A gente mostrou ele no vídeo anterior Mas o cidadão trouxe ele aqui Mais uma vez na feira de carros usados E detalhe Está com um desconto espetacular No dia de hoje Nesse domingo Nessa manhã de domingo Está ligando agora Desconto espetacular Deixa eu mostrar mais uma vez O detalhe aqui na frente Do veículo Quer ver esse carro com mais detalhes? Dá uma olhadinha no vídeo anterior Está certo? Mas Vamos adiantar aqui Está com quanta pedida desse carro hoje? 33,500 33,500 É Mas ainda tem um chorinho ainda A gente está ajeita, né? É, né? Certo Deixe seu contato Para mais informações 9847-3506-DDD81 Falar com o Zeca Heróis Zeca Heróis Ainda tem um chorinho, né? Ainda tem Está certo, amigo Muito obrigado Está aí, pessoal Gostaram? Liga aí para um amigo Para saber de mais detalhes E informações E não esquece De deixar seu joinha Bem, pessoal Estou chegando aqui Agora com esse Classique Classique 2008 Classique 2008 Vamos adiantar Deixa eu mostrar o carro aqui Vamos começar aqui Mostrando a parte De trás do veículo Poxo de cabeça Para os meus equipantes Tem um acabamento Muito bom aqui nos bancos Me parece ser couro Mas está todo inteirinho Não tem arranhões Não tem cortes Mas o óleo Está muito bom Confere aqui junto com a gente Detalhe que o veículo Possui centralina O carro tem ar condicionado Direção hidráulica Já vem com som ambiente Vamos dar uma olhada Não? Não Está tudo ok, né? Está tudo ok Ele está com condição de rodada mesmo Está com 121.778 Olha aí, pessoal O carro com aproximadamente 120.000 km de rodada Já vai todo emplacado Documentação está tudo ok? Tudo ok Tudo certo Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Dia, Marcelo Senhor Marcelo Todo prontinho o carro? Todo prontinho Classique 2008 Nelife 1.0 Flexpower Ar condicionado Vídeo, trava Direção hidráulica Centralina Dois pneus dianteiros novos O traseiro está quase novos também Tudo alinhado, balanceado Tudo certinho Quem comprar Só vai transferir E abastecer Só vai transferir Só abastecer O senhor está pedindo quanto nele? Estou pedindo 17 17.000 17.000 Mas dá para negociar ainda Tem um chorinho Tem, né? Tem um chorinho Alguém aparecendo com algum objeto Para trocar Não, só venda Só venda Só venda Deixa o seu contato Para mais informações É o 9 9643 8064 Fala com Marcelo Marcelo Amigo, muito obrigado Obrigado amigo Bom negócio Aí pessoal Agradável, né? Gostou? Comenta aqui embaixo Deixa o seu joinha Ficou interessado? Liga para o amigo Para saber de mais informações Beleza? Valeu Bem pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Fiat Mili 2012 Fiat Mili 2012 Economy Deixa eu mostrar para vocês Aqui essa lateral Fica aqui junto com a gente Queremos agradecer A todos os inscritos Aqui do canal Nosso muito obrigado Agradecemos também a você Que todo domingo Fica aqui junto com a gente Na UGD FM e Fotos Mais uma vez Na filha de carros usados Aqui em Caruaru Muito obrigado a você Que fica nos aguardando Nossa, muito obrigado Nossa, muito obrigado O que vocês estão achando Carro Bonde mecânica Segura Seguro baixo Revisão baixa Manutenção baixa Também Está aí um carro disposto Forte Aguenta buraco Aguenta estrada de terra Asfalto Pense num carro pessoal Que é papo para toda obra Deixa eu continuar aqui Quanto nele 21 e 500 21 e 500 Mais dá para negociar ainda Dá para negociar Deixe seu contato Para mais informações Contato é 8196461109 Fala com Fala com o Fagner DDD81 DDD81 Esse é o Whatsapp Tá bom amigo Muito obrigado Bom negócio Tá aí pessoal Vocês gostaram Comenta aqui embaixo E deixa seu like Beleza Valeu Ok pessoal Eu estou trazendo agora Para vocês Essa Meriva 2005 Motor 1.8 Meriva 2005 1.8 Adiantando aqui Para vocês O carro aqui atrás Possui Desembaçador de vidro Pino para rebote também Sensor de estacionamento Confere com a gente Essa lateral Outro detalhe aqui também No teto Essa parte branca Aí no teto O carro vem com jogo de rodas Os quatro pneus Estão muito bons Confere aqui junto Com a gente Pessoal Cada detalhe aqui Dessa Meriva 2005 Deixa eu mostrar Essa frente Para vocês Tirem suas próprias Conclusões Lembrando pessoal Que cada veículo Que a gente mostra aqui Todos eles São negociáveis Tá certo A gente Fala com o proprietário Cada um deixa O contato Para você Ligar para ele E falar diretamente Com cada Proprietário Isso é fundamental Para você Que está querendo comprar E ter um preço Bem satisfatório Vamos dar uma olhadinha Nesse carro aqui Por dentro Nos acompanhe Meriva é um carro Podemos dizer Família Um carro com espaço Muito bom Parte interna também Bem aconchegante Esse veículo Esse veículo também Possui Banco em tecido Encoço de cabeça Para os três Ocupantes Daqui de trás Como vocês podem ver Detalhe também Essas bandejas Para você Fazer alguma refeição Comer algum lanche Usar para trabalho Também Espaço aqui Entre as pernas Muito bom Aquela parte do túnel É razoavelmente baixa Podemos observar ali também Porta objetos Porta garrafas Lata Lembrando pessoal Que o veículo Vem com centralina Vidros elétricos Nas quatro portas Ar-condicionado Gelando bem Já vem com som Direção hidráulica Retrovisores elétricos O que é que vocês estão achando No zerado Não baixa óleo Nada Perfeito está Está condicionado Gelando Está muito bom o motor dele Primeiro Primeiro né Primeiro de último Ele montou para muitos anos Trabalhando Ele está com aproximadamente Quantos quilômetros rodados Ele hoje no painel Ele tem duzentos e poucos mil rodados Mas esse motor Foi feito de cem por cento Só peça original GM A mais ou menos Uns vinte mil km E é né É um motor com vinte mil km Rodado Feito cem por cento Garantido Só peça original Nunca bateu Nunca virou Ponto oito né Ponto oito flex Vai em média doze com litro Com ar-condicionado ligado Todos os acessórios É quanto é esse Chico É quanto A pedira é dezessete É dezessete É dois mil e oito O que é que vocês estão achando Pessoal Essa é a prenda Tem um pouco de cabeça Para todo mundo Qualquer dúvida Pause o vídeo Tá bom Segundo o proprietário Foi refeito recentemente O que é que vocês estão achando Comenta aqui embaixo Bom dia Qual é o nome do senhor Me fale mais alguma coisa A respeito do carro Esse é o carro Para você que procura Uma meriva boa De procedência Um carro que não tem ferrugem Nunca bateu Nunca virou Garantido de motor Suspensão Tá perfeito Taxa de marcha O carro tá pronto Para viajar O único defeito desse carro Tá na vista Tá adesivado Porque o teto dela é queimado O defeitozinho De um carro de 2005 Mais um carro de pintura original Carro para quem quer possuir Quiser viajar Para onde quiser Agora só gasolina De detalhe viu O carro 1.8 Que anda aliviado Faz doce Sossegado Sossegado Sempre com o alivado Pesado O senhor tá pedindo quanto nele? Para quem gosta de carro Aí é o carro Tá pedindo quanto nela? Esse carro de tabela é 20 Eu peço 17 Tem o preço de vender Detalhezinho de pintura Eu dou um desconto legal aqui Dá para negociar ainda Mas fora isso O carro não tem serviço Para fazer O carro tá pronto Tipo tudo Tudo Não deve nada 100% revisado Aparecendo troca O seu interesse é mais veículo Deixe seu contato Para mais informação DDD 81 9158 4723 Raniere E o Whatsapp também? O Whatsapp também Quem quiser uma menina de procedência O único detalhe dela Vixe O resto do carro Tá em perfeito estado Repita o valor dela 17 mil Ela tabela é 20 Peço 17 Mas tem o preço de vender Agora aqui é o carro Aqui não gosto de carro Esse é o carro Tá certo amigo Muito obrigado Tá aí pessoal Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo Não esquece de deixar seu joinha Beleza? Valeu Olha o que o pessoal O canal Jodei Filmes e Fotos Está trazendo agora para vocês Essa excelente Dust 2019 Dust 2019 Em estado de zero Deixa eu mostrar para vocês aqui Carro semi novo Deixa eu mostrar para vocês Toda essa lateral do veículo Fica com a gente E nos acompanha Que eu vou mostrar O máximo possível De detalhes aqui para você Tá feliz Comprar uma Dust 2019 Detalhe motor 1.6 Carro tudo completo Farol de neblina Máscara negra Vamos ver aqui junto com a gente Pessoal Descembalçador de vidro traseiro Sensor de garagem Carro Excelente Vamos conhecer o carro aqui por dentro Pedimos a vocês que nos acompanhem Dá uma olhadinha Detalhe aqui nesse Preto black piano Carro tudo prontinho Espaço muito bom Para quem está aqui atrás Excelente acabamento Os bancos de tecido Muito bom Carpeto está excelente Podemos observar também aqui A saída 12 volts Mas só olha aqui Bem generoso A altura Entre as pernas Está um espaço muito bom O que é que vocês estão achando? Alguns controles aqui na porta do motorista Retrovisores elétricos Confere aqui junto com a gente Pessoal Carro detalhe Aqui do veículo Outro detalhe aqui também O volante possui ajuste Certo? O volante possui ajuste Além disso O carro possui Ar-condicionado Gelando muito bem Já vem com kit multimídia Airbags Dá uma olhadinha nesse painel Daqui a pouco Vou falar com o proprietário Para ele passar para vocês Mais informações Outro detalhe também Carro automático Como vocês podem ver aí Aqui na direção Além do airbag Possui alguns controles Dá uma olhadinha Nesses grafismos aqui do banco Todas essas linhas Espaço bem agradável Bem aconchegante Faz dois em um Excelente Excelente Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? José Rocha José? Todo pronto o carro? Todo pronto O senhor está pedindo Quanto nele? 76 mil 76 mil Mas dá para negociar ainda Dá para a gente Chegar em uma conta Dá né? Aparecendo alguma troca? Pretendo Algum interesse talvez Troca Interesse mais vendendo Aqui é só Com quem comprar É só transferir? Só transferir Deixa o seu contato Para mais informações 9441799 O senhor poderia repetir? 9441799 DDD81 Esse é o Whatsapp? É o Whatsapp também Fala com? 1011 E é né? Tá bom amigo Muito obrigado Obrigado Então pessoal O que é que vocês acharam? Gostou? Liga para o amigo E não esquece de deixar Seu joinha Beleza? Valeu E pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Palio Fire 2003 Fiat Palio Fire 2000 E três Adiantando aqui Para vocês Aqui atrás Apenas Dez embaçador de vidro Os quatro pneus Do veículo Estão muito bem Deixa eu mostrar Para vocês Aqui essa lateral Mas acompanhe Apesar de comprar Um Palio Isso aqui pode ser Uma boa opção Para você Dá olhadinha Aqui nesse veículo Pessoal O cidadão Está logo ali dentro Daqui a pouco Vou falar com ele Para saber De mais detalhes Vamos aproveitar E falar aqui com ele Bom dia amigo Qual o nome do senhor? É o Wilton Wilton? Wilton Wilton né E fale mais alguma coisa A respeito do carro É 2003 Trava e alarme Carro Assim Carro Todo revisado Bateria nova Correia Dentária Trocada Óleo novo É um carro assim Todo revisado Para quem quer possuir um carro Ele está com aproximadamente Quantos quilômetros rodado? Está com 193 mil 193 mil O senhor está pedindo quanto nele? 12 e 300 12 e 300 né Mas tem um chorinho ainda Tem um chorinho A mecânica está ok? Ok Documento também? Ok Deixa o seu contato Para mais informações Deixa eu ver aqui O meu contato Que é o profissional Agora o teu número aí 89 83 24 32 Repita 83 Não 89 83 34 39 E seu whatsapp também? Meu whatsapp Falar com? Com o Wilton Wilton Tá bom amigo Muito obrigado De nada Tá aí pessoal Vocês gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações E deixa seu like Ok pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Monza 95 Monza 95 GLS 2.0 Dá uma olhadinha nesse Monza pessoal Os quatro pneus Estão muito bom Muito bom Muito bom Já vem Com esse jogo de rodas Confere aqui junto com a gente Essa lateral Monza Tá com acabamento muito bom A pintura está muito boa Daqui a pouco Vou mostrar mais detalhes Para vocês E falar com o cidadão Para ele deixar contato E falar o preço do veículo Deixa eu mostrar o carro aqui Essa parte aqui de trás Para quem já andou de Monza Sabe que é um carro confortável Carro disposto Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Valdir Seu Valdir Me fale mais alguma coisa A respeito do carro Esse carro é 95 Todo completo Procedência Dez anos Na mão do mesmo dono É um carro Que está sendo vendido Só por conta De uma necessidade financeira Agora é um carro Com freio a disco Nas quatro rodas 2.0 Nunca levou Um empurrão de nada Ele vem com Ele tem o que? Todo original Ar-condicionado Direção Vidro Trava Todo original Mala elétrica Ele está com quantos km Aproximado? Não sei Não, não é? Não, os km dele não O senhor está pedindo quanto nele? Doze conto Doze mil reais Dá para negociar ainda? Pouquinha coisa, viu? E é, né? Pouquinha coisa Deixa o seu contato Para mais informação 81 é o DDD 999426729 Falar com? Valdir mesmo Valdir Tá bom amigo Muito obrigado E aí pessoal Vocês gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações E deixa seu like Bem pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Celta 2008 Celta 2008 Pino de reboca aqui atrás Celta 2008 Dá uma olhadinha Você está querendo comprar Um Celta nesse ano Está aí um carro Bom Espaço Agradável Para você que tem Uma garagem curta Um carro bom Para andar na cidade Faço estacionamento Econômico Custo de revisão baixa Seguro baixo Todo mecânico conhece Carro difícil de quebrar Bom de mecânica Deixa eu mostrar o carro Aqui por dentro Para vocês Tá tudo funcionando amigo? Tudo funcionando Ele vem com ar-condicionado? É, só com ar-condicionado Apenas ar-condicionado, né? Aí pessoal Apenas ar-condicionado Dá uma olhadinha Nesses bancos Fica com a gente Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com um amigo Bom dia cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Erivaldo Erivaldo Tudo prontinho o carro? Tudo prontinho Documentação também? Documentação tudo ok O senhor está pedindo quanto nele? 16,500 16,500 Mais dá para negociar ainda? Tem Tem uma caída Deixa o contato Para quem ficar interessado É o 9301-5847 DDD? 81 WhatsApp também? WhatsApp também Tá bom amigo Muito obrigado Nada Ficar interessado pessoal Ligar para o cidadão Para receber mais informações Beleza Valeu Ok pessoal Estou chegando aqui agora Com essa Kombi Deixa eu falar aqui Com um cidadão Bom dia amigo Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Macarrão Apelido é Macarrão Apelido Macarrão, né? Se o Macarrão Me fale mais a respeito Dessa Kombi? Espera Esse carro é um carro Está entendendo? 2013 2013, né? 12 lugares 12 lugares Único dono Está entendendo? Esse carro matriculado 2021 Manual, nota fiscal Tem tudo esse carro 72 mil rodado 72 mil e 21 quilômetros Rodado desse carro O senhor está pedindo quanto nele? Esse carro é 50 mil A gente passa nesse carro 50 mil? É Mas tem um chorinho ainda tem? A gente conversa, né? Vê o seu contato Para mais informação 9525 0554 Fala com o Macarrão Macarrão, é Tá bom amigo, muito obrigado Na hora, meu irmão Deixa eu mostrar para vocês aqui A lateral dessa Kombi Ficou interessado? Liga aí para o amigo Para saber de mais informação E deixa seu joinha Beleza? Valeu Vê pessoal Estou chegando aqui agora Com nossos inscritos aqui do canal Da cidade de Arco Verde Na hora Deixa eu mostrar essa turma aqui Que veio diretamente para a feira de carros usados Deixa eu começar com eles aqui Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? É Paulo Paulo, né? Você está com quem, Paulo? Estou aqui com meus irmãos aqui Foram aqui, ó Qual é o nome dele? José Lopes Freire José Lopes E o amigo aqui? Cressor É pai e filho, né? É Olha aí Vocês são da cidade de Arco Verde, né? Arco Verde, aí Acompanhando o canal dele lá E a gente veio dar uma olhada aqui Nos preços dos carros aqui, né? Para a gente ficar Mais por dentro aqui Do começo aqui de Arco Verde Aqui de Caruaru Nos carros Chegaram agora cedo Foi na feira? Foi, chegaram agora cedo Mas vocês já vieram antes por aqui? Rapaz, é a minha primeira vez Que eu venho aqui em Arco Verde Aqui em Caruaru Para olhar essa feira aqui Eu sempre acompanho Pelo canal dele aqui Gente fina, humilde aí Olha aí, obrigado Aí Vendo dar uma olhada aqui Vocês estão gostando daqui do espaço? Um espaço aqui Bem limpinho, né? Organizado aqui Estamos aqui Dando uma olhada aqui Nos preços dos carros Sim, o nome do senhor? Paulo Paulo José Lopes José Lopes Cressor Cressor Tem outro rapaz também que fugiu, né? Fugiu Com vergonha Qual o nome dele? Ari? Ari Ronaldo Ari Ronaldo Ari Ronaldo, né? Ari Ronaldo, seu danadinho É para você estar aqui Está lá embaixo Pessoal, muito obrigado Deixa eu mostrar aqui o pessoal aqui De Arco Verde Vem aqui nos prestigiar Na hora Bom domingo Vocês possam fazer um bom negócio aqui hoje Só que eu não vim comprar carro não Eu pensei aqui Tinha mulher só grana Que eu vou levar uma Sem comprar mesmo Rapaz Vai com essa conversa Aqui você vai encontrar só carro No fim É só feira Carreiro É aí pessoal Muito obrigado pelo carinho Abraço Valeu Aí tem história, viu? Pessoal, olha o que é que eu estou trazendo aqui para vocês Esse lindo Volkswagen Fusca 81 Sente só essa pegada pessoal Sente só essa pegada Volkswagen Fusca 81 Deixa eu mostrar para vocês aqui Toda essa lateral Dá uma olhadinha Nesses pneus Faixa branca Confere aqui essa traseira Motor 1300 Impecável Essa pintura Todo acabamento está excelente Daqui a pouco vou falar com um amigo Para ele passar para vocês mais informação Detalhe aqui nesses retrovisores Todo cromado E esse jogo de rodas, hein? O que é que vocês acharam? O carro estava bem agradável Bem agradável Vamos conhecer o carro aqui por dentro Quero pedir a vocês que nos acompanhem Fiquem com a gente Até o final desse vídeo Que tem muita coisa boa aqui para vocês Confere com a gente em cada detalhe Câmera de ré E ele possui ainda pessoal Câmera de ré Não sei se dá para vocês Acompanhar aqui Nas imagens Mas O veículo que possui câmara de ré Dá uma olhadinha aqui nesse painel Algumas modificações aqui O carro também possui som Esses bancos Me parecem ser Curo Daqui a pouco vou falar com um amigo Para ele tirar essa dúvida aqui para a gente Aqui atrás Um espaço bem tímido Mas Aconchegante Para você que quer um carro Para os seus passeios Sair no final de semana Ou curtir uma praia Andando de boa Está aí Uma boa opção Para quem quer marcar Onde chega Marcar uma presença Nesse carro Que tem história Aqui vamos dar uma olhadinha Nesse motor Motor 1300 Passo por algumas modificações Detalhe pessoal Veio que eu possui câmara de ré Dá uma olhadinha Aí tem A latinha do Red Bull Ah danada Quer acabar com o velhinho Tomando essas coisas É para dar asas Para dar asas Excelente Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com um cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Emanuel 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 Me fale mais alguma coisa Respeito desse carro Esse carro é 81 Motor 1300 Aí ele tem câmara de ré Cinto retrátil A solda dele é do Fusca Alemão Para choque é do Fusca Mexicano Saído no Brasil Você falou desses pneus Não, as soldas é do Fusca Alemão E é né Mentira Andovo, desses bancos são um couro? É, é couro né A documentação dele como é que tá? Tudo em dia Tudo certinho Tudo certinho né E o senhor tá pedindo quanto nele? 32 mil 32 mil Mas dá pra negociar ainda? Dá Dá né Deixa o seu contato Pra mais informação 9923 4244 DDD 81 Exatamente Esse é o Whatsapp também? Também Tá certo Muito obrigado Bom negócio Valeu Tá aí pessoal O que é que vocês acharam? Gostou? Comenta aqui embaixo Ficou interessado? Liga pro amigo Pra saber de mais informação E deixa seu like Beleza? Valeu Bom dia Estamos nesse lindo Golf Qual o nome dele? Golf né 2009 Golf 2009 Lindo, lindo, lindo Esse Golf De 37 mil Eu faço 36 mil 36 mil reais Impecável E esse aqui? Esse aqui é um Costa Premium Tá no meu nome Placa Mercosul Único dono Completo de tudo 1.4 Ele é De 22 mil Eu faço 21 mil 21 mil 21 mil reais Costa Premium 2009 2009 Único dono Tem também esse aqui né? Temos esse aqui Esse lindo Palio 1.4 2008 Completo de tudo Esse carro de 22 mil e 500 Eu faço 21 mil e 500 21 mil e 500 Se quiser pegar os números De ligação E Whatsapp Whatsapp Benilson de Caruaru Benilson de Caruaru Vamos olhar essa linda oferta Esse gol aqui Ele é 2006 Ele tem jogo de roda e ar Ele é básico Jogo de roda e ar Esse carro De 13 mil e 500 É de 13 mil e 500 Eu faço hoje 12 mil e 500 12 mil e 500 Jogo de roda e ar Recebo em branco Matriculado O carro tá lindo Você também tem essa Palio né? Essa Palio e Quedo Único dono 2017 2017 1.4 Completona né? Linda Tá aí o carro Esse carro Hoje Hoje eu faço De 42 mil Eu faço 39 mil e 900 2017 39 mil e 900 39 mil e 900 É Falar com Benilson de Caruaru Tenha um ótimo domingo Tá aqui pessoal Um número de contatos Se precisar De ligação E Whatsapp Estamos aqui Todo domingo Carro todos De procedência Os carros Todos revisados Tudo Correto Certinho Um bom domingo A todos Tudo de bom Valeu É pessoal Deixa eu contar pra vocês Um fato Que aconteceu Com a gente É uma coisa Inusitada No início Dessa semana Um inscrito nosso Aqui do canal Lá da cidade De Petrolina Se não me falha A memória Petrolina Entrei em contato Aqui com a gente A respeito De uma seguinte Informação Sobre o anúncio De venda de veículos Que ele conseguiu Nas redes sociais E o rapaz Estava vendendo Oferecendo alguns veículos Entre eles Um Fiat Palio E também Um Volkswagen Ele achou interessante Bem atrativo O valor E também As condições Do veículo Essa pessoa Se passava Por um vendedor De uma loja Bastante conhecida Aqui no nosso estado E tem loja Em Caruaru Em algumas cidades Aqui de Pernambuco E falando a respeito De uma proposta Muito boa Para esse veículo Então ele Pediu a nossa ajuda Para que a gente Pudesse Conferir E sempre Ter caído Ter caído Num golpe Esse rapaz Se passava Por vendedor Mas de certa forma Não era Já trabalhou Na rede De loja De veículos Mas Em outra Em outra cidade E sempre tem Aplicado esses golpes Então nosso amigo Quase que ia caindo Em um desses golpes Ia sendo Mais uma vítima O carro Que ele queria Como eu falei Para vocês Era um Fiat Palio O carro estava sendo Vendido por 14 mil reais E o ano dele Era 2014 Era isso mesmo 2014 Feito de palio 2014 E me parece Que era 14 mil reais Eu achei muito estranho Esse valor Pelo fato do carro Ter esse ano E estar na loja Na agência De seminovos Provavelmente o carro Muito conservado Mas o preço Está muito fora do mercado No tempo Que nós estamos Vivendo hoje Então Graças a Deus Que ele Não caiu nesse golpe Não perdeu nada E evitou Que ele gastasse dinheiro E da cidade dele Até Caruaru É aproximadamente 600 quilômetros E eu falei Com uma das moças Lá da loja Da agência De carros Aqui em Caruaru Essa pessoa Tem sempre praticado Esse tipo de golpe Em pessoas Bem distantes Das lojas Que ele Insinua Ser Vendedor Então pessoal Que esse fato Possa servir De exemplo Para nós Tenham muito cuidado Nesses preços Dos carros Que aparentemente Está muito barato A gente no Brasil Temos que abrir O nosso olho Principalmente Nessas coisas Nessas ofertas Que são Que são Muito chamativas E muito barato Tá bom Sempre Eu tenho falado Aqui no canal Quando a gente Está mostrando Nossos vídeos Tenham bastante cuidado Observem O veículo Com calma Com cautela Observem Cada detalhe Sem pressa Antes de vir Para a feira Ou antes de comprar Algum carro Se você não tem experiência Procura conhecer Tá certo Na internet Ou com algum mecânico Procura conhecer O carro Que você está Querendo comprar Tá bom Isso é fundamental Para você Que está querendo Comprar um veículo Que isso possa Servir de exemplo Para nós Para que a gente Possa Aprender A cada dia mais E se afastar Desses problemas E ter cuidado Com esse tipo De pessoas Tá bom Segue a dica Do canal GD Valeu Bem pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e fotos Agradecemos muito Por você Ter ficado Com a gente Até o final Desse vídeo Esperemos muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Comenta Compartilha Deixa seu like Aqui embaixo Tá bom Sua participação É fundamental Aqui para nós E esses preços Pessoal O que é que vocês acharam Comenta aqui Outra coisa pessoal Se você não achou O carro Que você precisa Nesse vídeo Aqui no canal Tem vídeos anteriores Que tem muita oferta Tá bom Confere lá Direitinho Pessoal Muito obrigado Queremos agradecer também A cada proprietário Do veículo Que não se autorizou A mostrar Seus carros Por dentro Que vocês possam Fazer um bom negócio A cada inscrito Nosso muito obrigado Tá passando por aqui Quem ainda não é inscrito Nosso canal Queremos te convidar Um meia de um minuto Para se inscrever Se inscreve aqui embaixo É um prazer ter você Aqui junto com a gente Clique também no sininho Para receber todas as notificações Daqui do canal Muito obrigado a cada um Excelente domingo Uma ótima semana Que Deus nos abençoe Aguardamos a todos vocês No próximo vídeo Aqui do canal Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau